Atenção para esta promoção piso Calau Prisma Tipo A, só 8,99 o metro, oferecimento Rei do Piso. Você acompanha agora a chegada da vítima até o Hospital Santa Casa em Limeira. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 27 de julho, e envolveu uma caminhonete e uma moto na Avenida Mogi Mirim em Limeira. Na imagem, é possível ver que o motorista da caminhonete seguia pela Avenida Sentido Centro e não respeita a sinalização de pare, atingindo a motocicleta que contornava a rotatória. Uma equipe da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foi até o local e socorreu a vítima, que permaneceu internada na Santa Casa de Limeira. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar. Atenção para o Rápido no Ar.